Fala meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo, três top ações pra investir aí para o segundo semestre. Tem coisa boa, tem empresa boa. A gente veio falar, tem duas empresas aqui que eu não, praticamente não vejo no radar das pessoas, mas a gente trouxe aqui, são oportunidades. Agora, meu amor, veja, vamos falar um pouquinho do ciclo, né, que tem que entender. A gente viu a taxa de juros ainda tá alta, tá certo? A bolsa tava ali embaixo, né? Mas quem entende que isso é um ciclo, tá legal? A gente viu ciclos, a taxa de juros, ela vai cair uma hora e já estamos tendo sinalização de corte em agosto, tá legal? Vai cair, despencar não, mas ela vai começar a cair. E quando ela começa a cair, isso favorece quem? A bolsa de valores. Mas por quê, Carol? Porque as empresas da bolsa, muitas delas dependem do quê? Financiamento, empréstimos, o consumo também depende da taxa de juros. E claro, o consumo tá ligado ali com a questão de utilizar as empresas da bolsa, então, com essa melhora, tá legal, do ciclo econômico, que a gente vai ver, isso não é só nesse governo, tá pessoal? Isso vem lá e me traz. A gente vê o ciclo econômico, a baixa taxa de juros, sobe taxa de juros. Isso é em qualquer, a gente vê lá nos governos inferiores também, tá legal? Saiu a inflação aqui no Brasil, a gente teve uma deflação, mostrando ali que dá pra começar a pensar em taxa de corte, taxa de juros ali caindo. Claro que tem toda uma relação, tem que ter cuidado, não pode cortar tudo, senão a inflação depois vem com mais força ainda, mas a gente já vê essa sinalização. E se você aí entender desses ciclos, se você de fato fala, opa, aqui eu tô entendendo, sei o que tá acontecendo, o cenário, você pode se aproveitar aí muito disso. Inclusive, na baixa, quando a bolsa tá na baixa, quando a bolsa tá mais barata, tá legal? Ah Carol, a bolsa subiu, não vou mais comprar. Tem oportunidade, tá gente? Eu sempre falo aqui, a bolsa barata pra mim é compra. E ainda tem compra também, tem ótimas empresas, tem ótimos negócios. Agora, vamos falar um ponto mais importante aqui pra vocês. Taxa de juros alto, tá? Quando os juros estão altos, não duram para sempre, tá legal? Juros, a gente tem que cair uma hora, é uma grande necessidade de queda pra ajustar fatores de economia ali, como por exemplo, o desemprego e a inflação a longo prazo. Agora eu quero colocar aqui, põe um gráfico pra mim aí, por favor. Olha o que a gente vê aqui, como eu falei pra vocês, a taxa selic, quando ela sobe, o Ibovespa tendencia a cair, a gente vê aqui no meio. Agora a taxa selic, quando tá em baixa, nesses pontos, veja que a taxa selic é essa linha branca, taxa azul é a Ibovespa. A gente vê que o Ibovespa sobe quando a taxa selic está baixa, tá legal? Então, volta pra mim, ela precifica o futuro, ela tá precificando como é que vão ficar as ações, como é que vão ficar as coisas, o valor, o preço. Lá na frente, a bolsa não precifica o que passou. O que passou foi a bolsa falar, opa, qual o cenário que eu tenho daqui pra frente? Ah, uma melhora da economia, uma taxa de juros caindo. O que acontece? A bolsa sobe, as empresas vão bem, as empresas começam a respirar, a darem mais resultado, a virem melhores, provavelmente, com o aumento ali do índice. Então, gente, veja que a gente já tem essa relação há muito tempo. Taxa selic cai e a bolsa sobe. Agora eu quero mostrar pra vocês, coloca na tela aí essa informação dos ciclos. Olha lá o que a gente viu, o mercado tem ciclos de acordo, como eu falei, com os juros. Olha lá, no ciclo de queda de juros iniciado em 2016 a 2020, o ETF do índice das small caps, small 11, valorizou mais de 302%, enquanto o ETF que replicou o Ibovespa, o Balva 11, valorizou apenas 218%. Volta pra cá, é necessário entender. Small caps são empresas menores, mas elas têm uma chance de crescimento. Imagina que você tem aqui uma bolha pequena e ela tem chance de virar uma bolha maior, tá certo? Essas são as small caps. Elas tendenciam aqui, elas em 2016 a 2020, o ETF que replica elas foi maior, a rentabilidade foi maior, valorizou mais do que o Balva 11, que são as empresas blue chips. O que é blue chip? É aquelas empresas que já cresceram, elas já são aquela bolha maior, elas já estão há mais tempo ali no mercado, tá certo? Provavelmente elas vão crescer tanto, mas elas já são empresas resíduas. Tem que entender isso pra entender ETF, small caps e de blue chips, de Balva 11 ali. Então, valorizou mais entre 2016 e 2020, small caps, aí o índice de small caps valorizou mais do que o Balva 11. Agora, gente, volta pra cá. E o que que é importante da gente olhar, atenção aqui, o que que os analistas, muitos veem por aí? As cotações das empresas é muito subjetiva, tá legal? Hoje você vê a empresa valendo 20 ali na bolha, até pouco 30, 40, porque depende muito do momento ali que ela tá passando um ciclo econômico Brasil, um ciclo econômico exterior. Como é que tá aquele dia? O petróleo tá indo bem? Não tá? Agora, os resultados das empresas, veja, cotação de mercado é uma coisa, depende muito de fatores externos. Agora, resultado que a empresa de fato entrega é o principal, é muito importante. Por quê? Porque ali a gente vê a saúde financeira da empresa. Isso é importante, porque quando você for escolher ser sócio ou sócia, você tem que escolher boas empresas, empresas saudáveis, pro longo prazo. A gente vê abono de valores para longo prazo, uma visão de 10 anos, 20 anos. Não é a boa empresa hoje, ela apresentou bom resultado, na semana que vem, no próximo que vem, se não for, ela é ruim. Não, negativo. Tá? Então, visão de longo prazo. E quem apanhou bastante com esse aumento de taxa de juros? Muitas small caps que são mais sensíveis, tá legal? A questão dos juros, o mercado puniu. E muitas puniu, eles realmente foram lá, né, pum, caiu o valor, mas eles ignoraram o quê? O resultado da empresa. A empresa apresenta bons resultados, a empresa vem com, né, bons números, e eles ignoraram. E essas empresas ficaram ali cotadas, na minha opinião, foram bastante, apanharam bastante. Tá legal? Agora, vamos falar a primeira empresa, que sim, está sendo muito comentada, que é a Três Tentos. Quem é a Três Tentos? Eu tô olhando aqui, tá, gente? Ela tá aí, né, mexendo no setor agrícola, e eu estou vendo aqui o que ela faz. Então, ela faz insumos pra lavoura, ela tem aqui vestuário e acessórios. É uma empresa que cresce aí no setor agro, então a gente vê aqui, ó, soluções pro agricultor, né? Eles querem, eles ajudam aí o produtor a ter o melhor resultado, do planejamento da lavoura até a comercialização. A gente vê aqui, né, o que que eles produzem? Sementes, que é algo muito importante. Inclusive, eles estão aí focados bastante no setor grãos, tá legal? E a gente vê aqui, ó, preocupada com o ISD, que é algo importantíssimo, né, colaborar com a governança, pra se tornar uma empresa mais transparente. Tá aqui. Então, a gente vê aqui, tem selo carbono, tá aqui, que é importantíssimo, certifica sua soja, que deu o primeiro passo pra entrar no mercado de carbono, que às vezes preocupa com o fator natureza, super importante. E aí a gente vê aqui, né, ela atua em 57 lojas, 3 parques industriais, ela tá focando bastante no crescimento agora em Mato Grosso, que é uma área grande da agricultura, é uma área que representa muito o setor da agricultura agropecuária no geral. Então, a gente vê aqui há três tempos, tá, que é uma empresa que o pessoal tá comentando bastante, tá legal? Então, veja, ela tá em três setores, né, pode vender internamente os grãos, pode vender e exportar externamente, e pode também destinar a sua própria indústria, tá, gente? Hoje ela tem duas plantas aí no Rio Grande do Sul e uma no Mato Grosso, tá, que deve começar as operações no mês de 2023. Opa, planta nova, operações aqui novas em Mato Grosso, que é gigantesco, tá legal? Ponto positivo, tá, essa empresa, ela tem uma rentabilidade alta, tá no setor agro, que é muito importante, e baixa alavancagem, ou seja, ela não tem dívidas, excesso de dívidas pra trabalhar. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, o que a gente vê? Vamos ver a receita dessa empresa de 2018 a 2022, olha o gráfico, Renanzinho, põe pra mim. Teve um crescimento de 38% ao ano, quando tiver receita acumulada, veja que cresce, aqui a gente vê no gráfico amarelo que a receita vem crescendo, algo que é muito importante, tá legal? Volta pra mim. E lucro da empresa cresceu em média mais aí 41% ao ano de 2018 a 2022. Então, quer dizer, crescimento de receita, crescimento de lucro, isso é muito importante. Outro fator, Renanzinho, coloca pra mim na tela o ROI da empresa, veja que esse ROI aqui dela é um ROI positivo, tá, ela entrega, ela tem retorno, ela entrega retorno pros acionistas, tem que avaliar, o ROI é importante, e a gente vê aqui no gráfico, o que a gente pode falar, né? Volta pra cá. O ROI caiu de quase 60% para 25%, aqui a gente vê no momento do gráfico uma queda do ROI, por conta do aumento gerado durante o IPO, tá gente? E durante o IPO fez ali, né? O que é IPO? Quando ela lançou, né? Quando ela lançou as ações na Bolsa de Valores, ela fez um IPO, e aí ela resgata muito dinheiro. Só que no resgate desse dinheiro, de novos acionistas, o retorno tem que ser dividido. O retorno não é investimento, você investiu, o Renan investiu, você investiu. Ou seja, ela tem mais dinheiro, mas ela tem que dar retorno pra mais pessoas. Então, cai esse ROI, tá legal? Mas ela deve retomar aí, agora, retornos melhores, tá baixo das máximas do ROI, e ela deve retomar retornos melhores, tá gente? E a alavancagem, que é super confortável, como eu falei, aqui ó, 0,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, 0,3, super equilibrada, a gente pode ir até 3 nesse número, a empresa tá ok, tá em 0,3, super equilibrada, alavancagem. Agora, por que os análises? Quais são os motivos? Mas, lembrando que isso aqui, tudo que a gente traz é de analistas, tá gente? Não é recomendação, mas analistas que estão estudando bastante lá. Inclusive, os melhores analistas, na minha visão, que é a Nord Research, são os analistas lá. Eu estudo pela Nord, eu vejo todos os relatórios que saem, porque é descomplicado, é fácil pra você entender, tá gente? O investidor tem que entender de forma leve e fácil. E por que eles estão olhando essa empresa como uma das melhores pra 2023? Vamos falar aqui. Primeiro ponto, tá aí. A companhia prevê expansão para regiões, como eu falei, onde ela não atua dentro do Rio Grande do Sul, focando na parte Norte-Sul, ou seja, expandindo ali, né, o espaço, ela tá expandindo onde ela quer atuar. E o plano é abrir 22 novas lojas até 2025, que atendam o segmento de varejo e origem em grãos para o segmento, justamente porque ela é muito forte de grãos. Segundo ponto é a diversificação geográfica, com expansão aonde? Que eu falei, no Mato Grosso, que é gigante no setor agro, ou seja, o processo de produção cresce significamente, isso é muito positivo. E apenas a nova planta, que eu falei que eles vão, né, agora fazer uma nova planta, funcionamento no Mato Grosso, tem uma baita capacidade, tá gente? É instalado de 1 milhão de toneladas, é muita coisa de soja ano, tá legal? E 300 metros aí, cúbicos ano, de biodiesel, quer dizer, vai aumentar a produção de biodiesel e vai aumentar também a produção de soja, tá legal? Essa fábrica já tá pronta e vai começar a operação por meio de 2023, excelente notícia pra emprego. Então, veja que tem motivos, a gente tá fazendo motivos pra que você olhe e estude a empresa. E o que a gente pode esperar da 3 Tentes é que o mercado estima um crescimento de 33% pra cima, a mais na receita e mais 21% de lucro líquido, que é excelente, né? Em 2023, crescimento grande aí, né? Uma continuidade forte no crescimento da economia. Essa é a primeira empresa, tá legal? Agora, nós vamos falar a segunda empresa, que é quem? A Mills. Agora, vamos falar quem é a Mills, tá gente? Que é uma empresa que eu fui estudar também, muito bacana. Ela tá ali no setor, alguns setores, mas por exemplo, construção ou edificação. Ela tem aquelas plataformas elevatórias, que às vezes, né, você vai utilizar ali pra colocar azulejo, pra pintar a parte externa de prédio, né? Medição e ajuste da estrutura, ou seja, eles botam a altura perfeita, eles têm que ter o quê? Tem que ser forte essas plataformas. Instalação elétrica, tá? Ela tem vários tipos aqui de plataforma elevatória, o que é muito interessante. Aí, a gente vê aqui, então, quer dizer, já tá em limpeza e altura, instalação e manutenção predial, veja quantas receitas, né? Acesso a prédios, né? E aí, a gente vê aqui também instalação e manutenção industrial, certo? Vamos ver aqui. Ela também tem aqui máquinas pesadas, né? Que é a pá carregadeira, a escavadeira, que é super utilizada. Às vezes, a gente vê, né, Renan, aquela pá pra pegar ali coisas de obra. Agora, muitas são da Mills, tá? Aquela linha aí, aquelas que a Mills tem de máquinas pesadas, super importante. E aí, a gente vê que também tô falando algumas coisas, pessoal. Importante, trabalha com geradores de energia, com compressores de ar. Quer dizer, olha o quanto que tem de receita. Vem, né, de peças, equipamentos, faz frete, né? E aqui que eu vejo bastante a Mills, foi o que eu falei, essa questão de plataforma elevatória, tá, gente? São mais conhecidas aí como tesouras. Então, veja. E detalhe, está disponível, tem disponíveis aí no modelo diesel e elétrico pra economizar. Tá legal? Então, você que passa, às vezes, em obra, né? Por exemplo, aqui tá tendo uma obra. Certo, Renanzinho? A Carol que diga, nós estamos aqui verinais, é difícil concentrar, mas tudo bem. O pessoal tá trabalhando, o pessoal tá feliz. Tá tudo certo. Você vê muito quem? A Mills, está lá a plataforma elevatória para que esses maravilhosos, né, consigam subir com segurança e fazer o trabalho deles. Tá legal? Agora, vamos falar um pouquinho? Tem ali a empresa, né, tem uma diversificação de receita. E detalhe, volta pra cá os clientes, né? Tem cliente do agronegócio, papel, celulose, todo mundo usa, mineração, construção. Então, quer dizer, é uma empresa que tem muita receita. Então, veja, e também tem um ponto positivo, a rentabilidade boa e também baixa alavancagem, como a gente falou também, da 3Tens. Tá legal, pessoal? Olha lá. Ela já é líder de mercado também, né? Em locação de plataformas e quer ser ainda maior. Ela sabe que ela é líder e ela sabe que ela tem bastante vantagem competitiva. Isso é uma ideia da empresa. na aquisição de equipamentos aí e é um mercado um pouco maduro, muito fragmentado. Ser ainda maior, né, ela sabe que ela é grande, que ela é líder de mercado. Tá legal? Veja, só em 2021, a Mills fez três aquisições para o negócio de plataformas, além aí também do crescimento orgânico. E continuando, tem o mercado de potencial aí grande em mercado, o aluguel de plataformas. Não é tão usual aqui como em outros países, mas deve crescer. A gente tá tendo muita obra, tá subindo muito prédio aqui, vai crescer. Os andanhos ainda aqui são bastante utilizados, né, nas construções, mas isso aqui é uma, eu acho uma boa, eu acho que sim, é uma notícia positiva. Acho que pode crescer bastante. Agora, a Mills começou a colher aí bons resultados, né, de uma reestruturação. Pra quem não sabe, a Mills passou uma crise, uma época, mas estafa, né, fez um processo de reestruturação e veio positiva. E olha lá, o ROIC, muito bom na empresa, entregando 20% aí no primeiro trimestre, no dia 23, acima de 10%, gosto desse ROIC. E ROIC a 23%, a alavancagem, como eu falei, né, chegando a 3%, tá tudo certo, a empresa ainda tem saúde financeira boa, confortável, mas ela está em 0,6%, ou seja, dívida super equilibrada, tá legal? E o que esperar da Mills, segundo os analistas, tá, gente? Ela é pioneira e líder do mercado, como eu falei, né, da alocação de plataformas derivatórias, e crescendo aí com ótima visibilidade, ótima oportunidade, nós dizemos analistas. Qual é a estratégia da empresa? A estratégia da empresa, olha lá, é ganhar escala com aumento da frota, vai ganhar mais escala, vai expandir a atuação geográfica, vai estar em mais lugares com novas unidades. Isso é excelente, tá legal? E o caixa da empresa é robusto, algo que é muito positivo, algo que a gente olha, empresas de bom caixa, tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha, a gente tem a terceira empresa aqui, e a nossa última, vamos falar aqui. Não vamos falar, Renan, por quê? Nós vamos deixar pra você, meu amor, é uma ação que tá fora do radar, é uma ação que eu não tenho na carteira, mas eu não vejo os investidores comentarem muito e tem um baita potencial. Baita potencial, o estudo completo, gratuitamente nós vamos deixar um relatório da Nord aqui no vídeo. É só clicar, criatura, é gratuito, você vai ali, clica, você vai ter acesso a um relatório, você vai entender melhor quais são as três melhores empresas para investir aí no segundo semestre, as melhores ações do segundo semestre. Qual será a terceira? Qual será, Renan? Baixa o relatório da Nord, gratuitamente, confere. Tá legal, meus amores? Um grande beijo de luz, boa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.